Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 13. Acompanhe essa leitura comigo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se ele é um perdoado. Olha só o que Tiago nos ensina. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Se você está aflito, meu irmão, ore. Se você tem um problema conjugal, ore. Se você tem um problema emocional, ore. Se você tem um problema financeiro, ore. Ore a Deus que Ele possa te ajudar. Que Ele possa ajudar a você sair dessa. Se você tem um problema com um filho rebelde, ore. Se você tem qualquer outro tipo de problema, ore você mesmo. Que Deus Ele vai providenciar uma saída para você. Aí Ele diz, está alguém alegre? Cante. Se você está alegre, canta, louve a Deus. Irradia essa sua felicidade cantando, louvando e adorando a Deus. Mas aí Ele diz, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora, se tem alguém doente, você deve chamar os presbíteros da igreja. Porque essa função é a função de médico. É eles que devem orar e ungir o doente para que o Senhor possa curá-lo. Se você tem problemas de aflição, de dívida com os filhos, com o marido, problemas, qualquer outro tipo de problema, você mesmo ore. Mas se você tem alguém doente dentro da sua casa, vai até os presbíteros e chame-os para orar e para ungir a pessoa que está doente. Para que Deus possa curá-lo. Tá bom? Chama o presbítero e diga, presbítero, meu filho, alguém lá está doente. Eu quero que o Senhor vá lá orar, porque é função do presbítero. Está escrito em Tiago capítulo 5 e no versículo 14, que é a função do presbítero orar pelos doentes. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, meu querido, qualquer problema de doença é o presbítero. Problema de enfermidade, chama o presbítero para que ele possa orar e ungir essa pessoa, para que ela possa ser curada, e para que o Senhor Jesus Cristo possa perdoar os pecados dessa pessoa. Então, se está alegre, cante. Se você tem um problema de aflição pessoal seu, ore em você mesmo. Só em caso de doença, que você deve chamar os médicos espirituais, que são os presbíteros da igreja, ok? Eu vou fazer uma pequena oração para você, mas com muita fé. Há muitas pessoas que me pedem oração aqui no WhatsApp. Elas dizem que assistem os meus vídeos todos os dias, e acabam me pedindo oração no WhatsApp. Então, eu quero orar, eu não vou falar o nome de ninguém, porque, para não constranger, então eu prefiro fazer uma oração geral, para que todas as pessoas me peçam, para que Deus possa responder a cada um de vocês, ok? Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse, Tudo quanto pedi em meu nome, eu farei, para que o nome do meu Pai seja glorificado em mim. Então, Senhor Jesus, usando esta palavra, eu peço, Senhor, nesse momento, para o Senhor visitar cada pessoa que está aflita agora, para que o Senhor possa visitar e enviar um exército de anjos, para visitar este homem, esta mulher, esta mãe, este pai, para que o Senhor possa ir agora, na casa dessa pessoa, Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador. Porque quando Jesus subiu, Ele disse que enviaria o Senhor para consolar, para nos guardar, para consolar os nossos corações de toda aflição. Então, Espírito Santo, entra nesta casa agora e consola cada pessoa. Meu Deus, meu Senhor Jesus, há tantas pessoas agora que têm problemas de dívidas, financeiro, problemas espirituais, conjugais, familiares e de enfermidades. Senhor Jesus, o Senhor conhece o problema de cada pessoa. Não é preciso eu estar aqui falando, mas eu peço a Ti agora, Jesus, que no Teu nome todos os problemas sejam resolvidos, todos os problemas sejam sanados, todas as situações difíceis acabam agora, toda doença seja destruída, todo problema conjugal seja destruído pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Jesus, o Senhor garante que tudo quanto pedi no Teu nome, o Senhor faz, pedi e dar-se-vos-á, buscar-me e encontrar-me-ei, bate na porta, porque a porta abri-se-vos-á. Então, Jesus, eu bato na porta agora, eu bato na porta, e eu te peço agora, Jesus, por essa pessoa. Senhor Jesus, lava agora com o Teu sangue cada pessoa, limpa, Senhor Jesus, com o Teu manto sagrado, que o Senhor possa visitar cada um agora, Jesus. Envia, meu Deus, um exército de anjo para guardar essa família, para guardar esse rapaz, essa moça, aonde quer que esteja. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que responde. Então, meu Deus, responda, meu Pai, essa mãe, responda, meu Deus, esse homem agora, que está aflito por causa das dívidas. Meu Deus, abra a porta do emprego, meu Pai. Meu Deus, são tantas as pessoas que precisam de um emprego. O Senhor é o único, meu Pai, que elas confiam nesse momento, para abrir uma porta para elas. porque esse homem, esse pai de família, meu Deus, tem batido em muitas portas, mas elas estão fechadas. E esse homem, meu Deus, é um servo do Senhor. Essa pessoa te adora, essa pessoa acredita na Tua Palavra, mas ela está vivendo uma situação difícil, meu Deus. E é por isso que eu venho aqui agora, meu Pai, confiante, acreditando, meu Deus, na Tua Santa Palavra, quando ela disse, bater, abrir, se vosar. Se você buscar, você recebe. Então, meu Deus, esse homem, essa mulher, meu Deus, ele tem buscado, eles têm batido em muitas portas de empresa. Então, meu Deus, abre agora uma porta para esse homem. Meu Deus, abre uma porta de emprego, que a saúde dessa mulher, surge agora. Em nome do Senhor Jesus, seja curada agora. Seja curada agora essa criança, esse homem, essa mulher, pelo poder que há no Teu Santo Nome, Jesus. É no nome do Senhor Jesus, que eu determino, eu profetizo a cura dessa pessoa agora. Eu profetizo a sua cura, meu irmão. Eu determino agora a sua cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção, que a graça, que a paz reina nessa casa agora. Agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno, todo espírito do mal, eu ordeno que saia dessa casa. Eu ordeno que saia desse coração. Eu ordeno que saia dessa vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Receba a graça, receba a vitória, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoa, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Jó 22 e 28 está escrito, determinando o Tua bom negócio, seja firme e a luz brilhará nos Teus caminhos. Qualquer coisa que você pediu nessa oração, seja firme, meu amigo e minha amiga, que Deus vai trazer nas Suas mãos tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você precisa. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.